Oi meus gostinhos pesados, tudo bom? Eu sou a Jani Lima e sejam todos bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje vamos fazer uma faxina barra vlog, barra tour pela minha casa, parte 3 pode-se dizer Como eu decorei, como ficou todo o espaço aqui embaixo, vocês já viram, tu pelo quarto do Lulu e tu pelo meu estúdio Mas eu não mostrei mais como eu decorei a minha casa, lógico, tá faltando muita coisa, tá faltando muita coisa Eu vou comprar? Vou, mas eu vou comprar agora? Não vou comprar agora Vou fazer o tour com o que tem, como eu decorei, como é que tá no momento, depois de quase 30 dias que eu me mudei Acho que tem 20 dias, não tenho pretensão de comprar mais coisas agora, eu quero mudar a minha mesa Quero comprar centro, quero comprar um aparador ainda pra aqui, pra essa outra sala Depois eu vou mostrar pra vocês onde eu quero colocar um aparador Mas no momento, amiga, no momento a amiga não vai comprar Eu só tenho muitos móveis ali trancados, eu não sei, ainda tô pensando se eu faço um bazar Porque são móveis que eu não, hoje em dia, não me agrada mais, não me enche os olhos Mas eu também tenho medo de me desfazer, ficar sem e quando eu me mudar eu precisar Porque muita coisa já daqui dessa casa já é da casa Se eu fizer o bazar vai ser pra comprar outros novos, que aí vai ser meu Meteu o dedo no like, se inscreveu no canal, ativou o sininho de notificações pra não perder nada Quando eu postar aqui no vídeo e a gente fica, ó Amiga amicíssima, vai molezinha, se inscreve aqui no canal Vocês vão ficar aí acompanhando a minha faxina A capa da piscina chegou, tá ali, ó Já colocamos a capa na piscina e vocês vão acompanhar tudo aí direitinho Hoje vamos colocar a capa de proteção da piscina Eu vou deixar todas as referências para as mamães e os papais que tem criança e tem piscina em casa Vou deixar também o link do Mercado Livre onde a gente comprou, o preço tudo direitinho, as referências Pera aí pra mostrar o que é que tem Porque como a gente tem piscina em casa, a casa é muito grande e o Lulu tá naquele jeito que quer tomar banho de piscina todo dia A gente fica com medo dele ir A gente comprou no Mercado Livre e chegou direitinho em casa Você tem que medir a piscina Quantos metros tem a piscina de largura e de... Gente, medida assim e assim, tipo um X, pronto Tem que comprar passando 30 centímetros de cada lado Ó, ela veio aqui nessa coisa, nessa embalagem Já não tem paciência pra esperar Aí vem todas essas peças, essa bucha aqui fica no chão Depois é só encaixar essa dentro E vem com essa liga aqui, ó Pra prender, tá vendo? Uma lona mesmo de plástico De nalha De nalha, uma lona de nalha Ela suporta quantos quilos em cima? 80 Até 80 quilos Tem uns que... Tem uns que... Pare de fazer zoada pra falar Quando já é que eu abrir ali, que fofura Eu mostro a vocês como é que ele vai fazer Música 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 Você está indo para onde, Luka? Não pode não, Lê. Ei, vem aqui. Luka, não pode. Só fazer agora. A tua medida. Mas tem que ser mais esticado, não? Não, quando for prender a presilha. Por aqui, ó. No cantinho, aí estica assim, ó. É aí no cantinho, mas é na brecha. Mas é entre uma cerâmica e a outra. Eu espero. E aí. E aí 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 Espero que vocês tenham gostado desse tour, né Barra vlogão Ficou uma loucura O próximo, próximo vídeo daqui de casa que eu vou fazer Vai ser um tour no meu quarto Vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho Porque tem muitas coisas ainda que eu também quero comprar Para a decoração Porque está bem vazio Eu vou comprar mais decorações, quadros, essas coisas Eu vou ver se eu faço uma penteadeira lá em cima Enfim Mas o próximo tour vai ser no meu quarto Já tem tour no quarto do Lulu Já tem tour no meu estúdio Que tá ali E já tem tour aqui na parte de baixo da casa E o próximo tour vai ser No meu quarto, olhando tudo Sapato, bolsa, detalhe por detalhe Tudo que eu tenho, roupa, enfim, é isso Deixa bastante like, não esquece Deixar like pra mim, tá certo? Um beijo enorme na subaca de vocês E até o próximo vídeo